O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal. A sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou com ele, meu amigo e companheiro. Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá meu caro Matias, estamos aqui gravando esse programa de número 102. Excepcionalmente na quinta-feira à noite, dia 6 de julho. Por questões logísticas pessoais. E então apenas avisando os nossos ouvintes. Mas você vai gritar breaking news no fim do programa de qualquer jeito que eu sei. Antes da gente começar o programa de hoje, agradecer todos os nossos apoiadores. Que inclusive, dessa vez, participaram da feitura do roteiro. Depois a gente vai explicar como foi isso. E alguns recados dos ouvintes do último programa. Lucas Lourenço disse que os ataques na Ucrânia foram uma represália da Rússia. Por ter perdido a guerra de memes no Twitter. Várias pessoas falaram do ataque cibernético. Nós temos vários ouvintes da área de TI. Vários se ofereceram para ajudar, para quando a gente falar mais sobre isso. Isso foi muito legal, foi muito bacana da parte deles. Dois comentários sobre isso foram da Eliane Dombrowski. Que disse que um outro vírus parecido, que foi descoberto recentemente. É o Xpeter. E o Zé Andarilho disse que o software que foi usado no novo Atacar Ucrânia. Aparentemente não é um ransomware. Ele não tem a capacidade de descriptografar. Ele, na verdade, seria um vírus para ser feito para prejudicar. Para destruir o programa do outro e não fazer chantagem. A Rebeca Rodrigues disse que está se completando 20 anos. Do lançamento do primeiro livro do Harry Potter. E o personagem que eu disse que morre. Ele morre apenas no sexto livro. Foi lançado em 2005. Apenas 12 anos. Portanto, para ela teria sido spoiler. Porém, como disse um ouvinte no Twitter. Se já passou no SBT, não é mais spoiler. O Caio disse que foi muito legal a participação da Ana Luísa. E ele fez um complemento sobre a treta Trump-CNN. Ele, assim, eu disse que passou um vídeo de um produtor da CNN dizendo que a narrativa russa-eleções é bullshit. Eu disse que esse vídeo foi passado por WhatsApp. Ele esclareceu que não é uma corrente de WhatsApp. Então, peço desculpas se ficou parecendo que era corrente de WhatsApp no sentido fake. Quer dizer que estava navegando por ali. Ele dizendo que é uma reportagem do site Project Veritas. Que é um site comandado pelo James O'Keefe. Que é um ativista conservador americano. Conhecido de outras iniciativas. E ele linkou várias coisas lá no site Adreserbal. Sobre essa treta Trump-CNN. O Matheus Kielek, como disse, disse que como sempre foi um excelente programa. Ele todos os dias viaja 240 quilômetros de ida e volta para a faculdade. Imagino que ele, não sei, ele mora em São Paulo e estuda em... não sei. E ele disse que o programa é muito bom durante a viagem. Agradecemos aí o carinho. E ele fez um adendo, dizendo que durante a aprovação do casamento igualitário na Alemanha. Ele disse que todos os seis parlamentares muçulmanos também votaram a favor da decisão. Eu não cheguei a ver nada em relação a isso. Estou confiando aqui no Matheus Kielek, que nos ouve quando vai para a faculdade. O Guga Chakra também repercutiu isso. E, além dos recados dos nossos ouvintes, também divulgar aqui o curso Temas Contemporâneos e Segurança Internacional, Ferramentas de Análise, que está sendo organizado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. O curso vai rolar entre os dias 12 de agosto e 7 de outubro, aqui em São Paulo, capital. As aulas serão ministradas pelos professores Hector Luiz Sampierre e Samuel Alves Soares da Unesp, junto com outros pesquisadores do grupo. Então, o curso é aberto para o público em geral, para tanto gente de relações internacionais, mas também jornalistas, pessoas que trabalham em meios de comunicação, enfim, com o tema de política internacional, de relações internacionais, não necessariamente precisa ter de conhecimentos prévios para se interessar e para participar do curso. O curso vai ser focado nos principais conceitos de segurança internacional, como geopolítica, política nuclear, conflitos internacionais, questões humanitárias, terrorismo e identidade nacional. E para quem quiser se inscrever, para quem quiser mais informações, mais notícias, acessa lá www.eres-guedes.org. O link vai estar lá no site do Xadrez Herbal também. Queria mandar um abraço para o nosso ouvinte direto de Madil, Ivan Rabanilho, que nos visitou aqui no Estúdio Sócrates Brasileiro, na Centro Altês. Então, fica aqui um saludo para ele. Sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia da última sexta-feira, dia 30 de junho. Morre aos 89 anos Simone Veil, política francesa e ícone do feminismo europeu. Ela que foi sobrevivente do Holocausto, o falecimento dela na última sexta, como o roteiro já estava praticamente pronto na quinta-noite, acabou não entrando, pedimos desculpas. Ela, além de sobrevivente do Holocausto, foi ministra da Saúde na França, foi por primeira mulher a ser eleita presidente do Parlamento Europeu. Ela conduziu uma campanha sobre a descriminalização do aborto no cenário francês. Por isso, ela contribuiu para a sua imagem perante o movimento feminista. E ela será a quinta mulher que será sepultada no Panteão, em Paris, que é onde estão sepultados os considerados heróis franceses, heróis da França. Ela será a quinta mulher a ser sepultada no Panteão, cujo lema, inclusive, é, né, curiosamente, aos grandes homens, o reconhecimento da pátria. Agora sim, começamos a segunda metade de 2017, entrando em julho. Notícia do segundo dia do mês. Ex-premier israelense Erudomé sai da prisão em liberdade condicional. Ele que tinha sido condenado, preso por corrupção, quando ele era prefeito de Jerusalém, o episódio de corrupção teria ocorrido, quando ele era prefeito de Jerusalém, ele foi premier israelense entre 2006 e 2009, ele que é ligado, né, ao principal, né, um dos principais partidos israelenses, o Likud e depois o Kadima, mas historicamente ele é um membro do Likud, e ele foi preso, a gente chegou a comentar isso, quando ele foi preso, ele cumpriu, ele foi condenado a 27 meses de prisão por corrupção, foi cumprir dois terços da pena, e agora foi libertado em condicional. Então tá aí, né, ele foi o primeiro chefe de governo preso na história de Israel. Notícia da última segunda-feira, dia 3 de julho. Trump publica vídeo espancando a CNN. É muito maduro da parte dele, né? Então, mais um capítulo aí dessa treta entre Trump e CNN, Trump e as fake news, embora agora ele tenha parado de chamar a CNN de fake news, ele chama ela de fraud news, né, de fraude. É um vídeo, né, de que quando o Trump, ele participou de um evento de luta livre nos Estados Unidos, em 2007, né, do Wrestlemania, o mesmo que tinha o Hulk Hogan. E aí, ele... O vídeo de 2007, quando ele realmente participou do evento. E aí, colocaram ali o logo da CNN no oponente, digamos assim, que ele derruba, que ele espanca, que ele espancou, entre aspas, de verdade no evento. E aí, ele retuitou. E por que isso deu mais repercussão? Porque além do presidente, né, retuitar algo que muitas vezes não condiz com o decoro do cargo, embora eu acho que ninguém deveria se surpreender mais, a própria CNN, além de ter dado troco, ela foi achar o usuário no Reddit, quer dizer, Read It, né, mas Reddit tem 500 pronúncias, que é o Han Asshole Solo, que criou, que fez o vídeo, o cara tweetou, o cara postou, inclusive, fui retuitado pelo próprio Deus Imperador Trump, e aí a CNN foi atrás do cara e aí o cara depois pediu desculpas, só que ele teria sido coagido a pedir desculpas pela CNN, a CNN teria feito, não vou dizer chantagem, talvez a palavra seja chantagem ou bullying, eu não sei, até porque eu não me dediquei tanto a ler essas fofocas, mas eu sei que o bicho continua pegando, porque o cara postou uma desculpa, mas a postura teria sido fake, o resultado dessa coação, enfim, mais aí um capítulo da treta entre Trump e CNN. E fechando esse último bloco, notícia da última terça-feira, dia 4 de julho, que foi uma das opções da nossa enquete no grupo de apoiadores, o Chá Deserbal, já que o premier indiano Narenda Modi fez visita histórica a Israel. O Modi foi o primeiro premier indiano que visitou Israel, parte da agenda envolveu indústrias de defesa, a Índia é um grande mercado de sistemas de defesa, não só de armas, mas de tecnologias de defesa, a Índia ela seria um cliente, um dos maiores clientes de Israel, eu digo um dos maiores porque não é confirmado, não é que eles botam a nota fiscal paulista ali na internet de tudo que rola nesse comércio, mas é especulado que possa ser até o maior cliente do mercado armamentista israelense com mais ou menos um bilhão de dólares por ano, além disso, Israel e Índia, é importante lembrar, porque só explicando, como você já deu a deixa, o tema da coluna aberta, a gente colocou quatro temas em votação lá na chancelaria do Facebook, infelizmente os apoiadores, mesmo os apoiadores, mas que eventualmente não tem o Facebook, infelizmente não deu para participar, até porque a gente fez isso ontem, fez isso de surpresa, e um dos assuntos era esse, porque é uma coisa muito curiosa, já que Índia e Israel tem, digamos assim, um inimigo em comum, que é o Paquistão, o Paquistão é um estado, nós temos diversos conflitos fronteiristas com a Índia, e o Paquistão é um estado que serve de base, digamos assim, entre, para movimentos, para movimentos radicais, para movimentos considerados terroristas, e inclusive, já teve suspeita para aqui, de que o Paquistão apoia grupos radicais contra Israel, os dois países não mantêm relações oficiais, então, é um aspecto bastante curioso dessa visita, e por outro lado, a Índia, além de ser um cliente de sistemas armamentistas israelenses, a visita também inclui muitos temas sobre produtividade agrícola, já que a Índia é um país que tem uma população gigantesca, precisa de uma segurança alimentar, e ao mesmo tempo tem uma produtividade agrícola relativamente baixa, então, e espera-se que o intercâmbio com Israel isso consiga ser melhorado, e como, para demonstrar a importância dessa visita, o Netanyahu ficou praticamente de Cicerone do Modi o tempo inteiro, buscou no aeroporto, jantaram juntos, fizeram vários eventos juntos, ele disse que estava dando a importância que o presidente da maior democracia do mundo merece, então, foi uma visita bastante acalorada, e ao mesmo tempo, rolou uma pequena polêmica, já que o Modi não visitou a Palestina, e normalmente costuma ser protocolo esse tipo de visita, e lembrando que a Índia tem uma parcela razoável da sua população muçulmana, a Índia assim como a China, quando a gente fala de minoria na Índia e na China, a gente está falando de milhões de pessoas, porque lá o clube do, sei lá, do Atari, entendeu, deve ter um milhão de integrantes, porque qualquer coisa lá tem alcance, então, isso acabou também dando uma polêmica pela esnobada, digamos assim, na Palestina. Bem, e agora passamos para a coluna aberta, no qual a opção votada pelos nossos colaboradores foi das relações da China e Rússia e a nova proposta conjunta para a Coreia do Norte sob o comando do Felipe. Coluna aberta Bem, o tema escolhido pelos nossos apoiadores lá na chancelaria foi o das relações entre Rússia e China, a sua proposta para o teste, o mais recente teste nuclear da Coreia do Norte, e aí a gente vai aproveitar o gancho aqui e vai falar um pouquinho de geopolítica no geral por conta da visita do Trump à Varsóvia, agora, antes do G20. As relações entre Rússia e China e aqui delimitando pós-segunda guerra mundial elas começaram bastante próximas a União Soviética foi uma das principais apoiadoras inclusive materialmente da revolução chinesa do Mao Tse Tung quando eu digo materialmente fornecimento de equipamento de munição de apoio logístico porém ao contrário do que o senso comum dita e do que muita gente pode imaginar por conta da propaganda da Guerra Fria esse tipo de coisa a relação entre os dois países não era boa durante a Guerra Fria especialmente a partir da década de 1960 primeiro por uma questão ideológica já que a partir do momento que o Nikita Khrushchev acende ao poder na União Soviética ele primeiro ele vai denunciar o estalinismo os crimes do estalinismo o culto à personalidade e segundo ele vai advogar por uma política chamada de coexistência pacífica de que os países socialistas poderiam coexistir com os países capitalistas sem a necessidade de expor de exportar a revolução esperando para que esses países cheguem pelos seus próprios meios em uma revolução já na visão do Mao Tse Tung essa coexistência pacífica não era possível isso era visto como um revisionismo do marxismo revolucionário do marxismo leninismo e aí ambas as potências passam a se considerar representantes do marxismo leninismo ao ponto em que em 1961 a China maoísta vai denunciar o comunismo soviético como algo feito por traidores revisionistas então você vê que essa cisão da esquerda buscando por protagonismo não é de hoje e tem às vezes questões substanciais lembrando que o pensamento maoísta ele vai ter algumas características próprias e essa divergência está inclusive na síntese de porque o Brasil tem dois partidos comunistas o PCB e o PCdoB essa divisão esse choque entre China e União Soviética ele também tinha aspectos geopolíticos de influência ou seja cada país vai ter países comunistas sob a sua influência ao contrário do que o senso comum dita não era um bloco comunista uniforme então por exemplo Albânia é um país que vai romper com a União Soviética para se aproximar do pensamento doutrinário chinês e esse racha entre as duas potências vai chegar ao ápice com o conflito entre os dois países em 1969 não chegou a ser uma guerra aberta porém lembrando a União Soviética incluía países hoje independentes como Cazaquistão e havia uma fronteira enorme entre União Soviética e China mais especificamente a fronteira que continua sendo entre Rússia e China ali na região da Coreia do Norte e até a fronteira com a Mongólia é uma região em que era uma fronteira extremamente atribulada e contestada pelos dois países por conta de relevo rios então a fronteira começa em que lado do rio tem um milhota no meio do rio de que essa ilha você havia ali uma série de contestações territoriais que são como os nossos ouvintes já devem ter percebido são muito comuns em relação à China porque a China considera que ela é uma herdeira do antigo império Tsing King com Q e os territórios que esse império cedeu às potências europeias ao Japão e aos Estados Unidos em tratados desiguais devem ser devolvidos à sua legítima proprietária à China outro exemplo dessa disputa entre os dois países então só para fechar nós tivemos ali um quase conflito entre os dois países nós tivemos trocas de tiros algumas escaramuças uma concentração militar dos dois países muito grande nessa fronteira especialmente na região da ilha de Zembao que fica no rio Ussuri ou se preferirem a ilha de Damansk no rio Uzzuli os dois nomes para os chineses e para os russos e outro exemplo desse choque entre os entre os dois países por busca de influência é que o Vietnã ele denuncia tentativas de intervenção chinesa no seu governo rompe com a China se aproxima a União Soviética em 1978 o Vietnã comunista apoiado pela União Soviética invade o Camboja e derruba o governo do Quimero Vermelho que era alinhado a China e coloca um governo comunista do ponto de vista marxista leninista pro União Soviética em 1979 o Vietnã vai entrar em guerra com a China nós teremos uma breve guerra entre Vietnã e China em 1979 mesmo sendo dois países comunistas e até pouco tempo atrás aliados contra os Estados Unidos e contra a França na guerra de descolonização então nós não temos um bloco socialista homogêneo e as relações entre China e União Soviética tiveram diversas cisões durante a Guerra Fria cisões não apenas geopolíticas mas também ideológicas doutrinárias e aí nós temos os Estados Unidos aproveitando essa situação e os Estados Unidos se aproximam da China comunista 72 o Nixon visita a China tudo isso foi mediado pelo Henry Kissinger nós temos ali a diplomacia do Ping Pong que vai aproximar os dois países vocês podem certamente já viram um pouco sobre isso naquele documentário chamado Forrest Gump e outra coisa interessante outra coisa curiosa é que os soviéticos como a sua esfera de influência a própria União Soviética e a sua esfera de influência incluía diversos povos muçulmanos diversos povos da Ásia Central povos turco-mongóis a União Soviética durante muito tempo apoiou os uigures a se rebelarem contra o domínio chinês os uigures que hoje são considerados pelo governo chinês o seu maior problema interno afinal estamos falando de uma minoria e lembrando uma minoria na China é muita gente de milhões de pessoas que são um povo turco-mongol de práticas muçulmanas na sua fronteira próxima ao Cazaquistão é um povo que é muito mais próximo do que seria o Cazaquistão ou o Turcomenistão do que da China e diversos movimentos uigures buscam maior autonomia até mesmo independência uma separação da China e durante muito tempo tiveram apoio da União Soviética a questão fronteiriça só vai começar a se resolver já no final da Guerra Fria nós tivemos um acordo fronteiriço em 1991 que foi logo depois substituído por um acordo entre China e Rússia e a China também assinou acordos fronteiriços com Tajiquistão Kirguistão e Cazaquistão em 98 nós tivemos a conclusão de negociações trilaterais entre a China a Rússia e a Coreia do Norte para consolidar a fronteira entre esses três países então vejam aquela fronteira que é uma fronteira entre três potências nucleares uma das poucas fronteiras triplices entre países com armamento nuclear no mundo ela foi resolvida apenas em 98 pois repito especialmente questões geográficas de discussões sobre onde um rio onde é a nascente do rio esse tipo de discussão cartográfica topográfica após a guerra fria que os dois países vão começar uma aproximação muito grande então esse talvez seja para resumir esses primeiros minutos da nossa coluna aberta o principal ponto aqui é para o nosso ouvinte ter em mente muitas vezes repito muitas vezes pessoas não sabem disso por conta do senso comum sobre a guerra fria que é China e Rússia por mais que fossem ambos os países comunistas não eram aliados não eram países próximos especialmente após a década de 1960 com o final da guerra fria nós aí tivemos o início de uma construção dessa nova relação que é marcado por três passos em 92 uma assinatura de um acordo declarações de que eles estavam construindo buscando uma parceria construtiva em 96 uma parceria estratégica e em 2001 foi assinado o acordo de amizade e cooperação o acordo o nome inteiro do acordo é acordo de boa vizinhança e cooperação amigável entre a república popular da China e a federação da russa é um acordo que vai vigorar por pelo menos 20 anos então ele será válido por pelo menos mais 4 anos aí na frente e o acordo ele prevê não apenas cooperações econômicas cooperações de níveis de governo mas também cooperação militar muita gente considera que existe ali um impacto de defesa mútuo implícito colocando cooperação militar compartilhamento de know-how militar vendas de armamento a China usa muita tecnologia russa na modernização das suas forças armadas atualmente a China já tem um processo local autônomo de construção de armamentos porém ainda muitas coisas dependem da Rússia e mesmo o seu processo nativo digamos assim ele tem inspirações ele tem cooperação da Rússia então é você produzir a versão local de um motor a jato russo por exemplo e aí em 2013 quando Xi Jinping esteve em Moscou eles comentaram que estavam construindo uma relação especial e isso apenas vai aumentar como a gente vai ver em 2001 logo depois desse acordo de amizade nós temos a entrada digamos assim nesse acordo de amizade de Cazaquistão Kirguistão Tadikistão e Uzbekistão os quatro países da Ásia Central formando a organização de cooperação de Xangai que é uma organização econômica principalmente mas também política e com aspectos de segurança ali na Eurásia e que agora em junho de 2017 em Astana capital do Cazaquistão teve a recepção de Índia e Paquistão então assim quando a gente fala que Índia Paquistão China Rússia Kirguistão Cazaquistão Tajikistão e Uzbekistão estão no mesmo num fórum em comum a gente está falando de mais ou menos metade da população terrestre e de mais ou menos aí um terço talvez até um pouquinho mais da área habitável do planeta então estamos falando de um órgão com alcance enorme importantíssimo e que só tende a crescer e solidificar especialmente com a questão da iniciativa de uma estrada um cinturão que a gente já viu alguns programas atrás aqui sobre a China o grande mega projeto de infraestrutura chinesa em 2010 nós temos uma maior um maior entrosamento entre Rússia e China agora com os BRICS na qual fazem parte também Brasil Índia África do Sul então vocês veem que a Índia está em outros grupos junto com a China são vizinhos embora eles tenham ali suas pequenas tensões geopolíticas e agora também envolvendo dois atores fora da região chinesa África do Sul e Brasil e muito importante com a formalização dos BRICS é que paralelamente Rússia e China começaram suas negociações para aumentar o comércio bilateral e os investimentos bilaterais e principalmente eles estabeleceram em 2010 que eles fariam comércio nas suas moedas nacionais em rublos e em yuans isso significa o que? que você contorna o dólar a flutuação do dólar a questão do euro você deixa de usar uma moeda estrangeira ou seja você deixa de não depender mas se tornar suscetível a uma flutuação estrangeira e além disso também é uma maneira desses dois países contornarem eventuais sanções europeias e americanas já que as sanções americanas em relação a Crimea por exemplo elas serão sanções em relação a indivíduos e empresas russas especialmente sobre suas atividades em território dos Estados Unidos usando a moeda americana a partir do momento que a China aceita rublo e que a Rússia vai citar yuan e as duas moedas vão ser negociadas nas suas bolsas as duas moedas as cotações das moedas estarão presentes nas bolsas de valores domésticas nós temos ali um aumento dessa parceria e contornar interferências de outros outras potências especialmente os Estados Unidos em 2014 os dois países formulam um banco com 150 bilhões de uans de investimento entre os dois países agora indo para outro tema então aqui a gente falou desse aumento de cooperação política de alto nível agora a gente vai falar de algumas cooperações pontuais práticas e depois vão vir agora para o ano de 2017 primeiro a questão era uma mentista que eu mencionei que é importantíssima a China para essa outra coisa também muito pouco difundida porque a China é uma potência militar então ninguém meio que presta atenção nisso mas a China ela sofre um embargo internacional de armas conduzido pela União Europeia por conta do massacre da paz celestial de 89 a Europa diz olha a China usa seus armamentos seu exército para reprimir a própria população então não podemos vender armas para a União Europeia e a União Europeia ela tenta expandir essa política a China já fez repetidos pedidos para que esse embargo seja removido não porque a China queira comprar as armas europeias mas porque a China gostaria de adquirir sistemas de radares sistemas de informática que são afetados por esse embargo então a China tem na Rússia o seu principal fornecedor de tecnologia de alto grau de sensibilidade a China responde por cerca de 40% das exportações militares russas dos últimos 20 anos e aí estamos falando de mísseis aviões a jato radares como eu disse coisas bastante desenvolvidas instrumentos que envolvem um alto grau de tecnologia não estamos falando aqui do do fuzil até porque a China produz isso localmente muitos são cópias autorizadas ou não de produtos russos a China começou a sua indústria aeronáutica lá na Guerra Fria fazendo isso ela comprou caças russos e a partir do momento que os dois países romperam eles fizeram engenharia reversa que é basicamente você desmontar copiar tudo que está ali e refazer de forma não autorizada um símbolo dessa cooperação militar nós temos dois símbolos importantes primeiro a China hoje ela tem um helicóptero de ataque na qual ela tenta exportar que é o Z10 ou WZ10 que é um helicóptero chinês produzido na China sob investimento do governo chinês porém projetado e desenvolvido por uma empresa russa a Camov que é uma grande empresa de produção de helicópteros russos então a China contratou uma empresa russa para desenvolver um produto seu e obviamente tudo isso é feito com autorização do governo russo não tem como o governo brasileiro assinar um querer que a Boeing desenvolva um caça para o Brasil e o se o governo dos Estados Unidos não aprovar isso por exemplo em 2016 vulgo ano passado Rússia e China conduziram seus primeiros exercícios militares navais conjuntos os dois países já estavam desenvolvendo uma série de outros exercícios militares terrestres aéreos especialmente ali por conta da fronteira na região da Sibéria porém em 2016 conduziram seus primeiros exercícios navais conjuntos e no caso a marinha chinesa ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos tem sido o principal foco de investimento chinês e contando com apoio russo embora um apoio que às vezes é meio discutível porque os russos tem algumas tecnologias de submarinos que eles não querem fornecer mas por exemplo a China está aprendendo a desenvolver um porta-aviões usando um antigo porta-aviões soviético que foi comprado praticamente como sucata perante a Ucrânia além disso nós temos a cooperação entre os dois países na exploração espacial porque eu digo isso e aí é um assunto que a gente teria que fazer um quadro inteiro só para isso mas a Estação Espacial Internacional ela é um empreendimento conjunto ali entre Europa Estados Unidos Canadá e Rússia a China não participa da Estação Espacial Internacional e a Estação Espacial Internacional em breve o acordo dela vai vencer não vai mais vigorar e até por conta das sanções americanas perante a Rússia por conta da Crimeia que envolveram motores de alta tecnologia ou seja os motores usados para lançamentos perante a Estação Espacial Internacional tem um texto mais completo sobre isso lá no site Adreserbal para quem quiser muito provavelmente a Rússia vai pegar os seus módulos da Estação Espacial Internacional entre aspas de volta e fazer uma estação própria e existe a possibilidade que seja uma estação em parceria com a China lembrando que a China não faz parte da Estação Espacial Internacional porém a China tem a sua própria estação espacial a Tiangong então é possível que os dois países passem a cooperar também na exploração internacional e um símbolo disso é que a Rússia ela lança os seus os seus foguetes a Rússia não Cuba ela lança os seus foguetes do cosmódromo de Baikonur que fica no Cazaquistão que era território soviético e era o território soviético mais próximo de do Equador quer dizer não o mais próximo mas o mais adequado digamos assim com o passar após o fim da União Soviética a Rússia ela depende da relação entre Rússia e Cazaquistão para usar o cosmódromo cosmódromo é propriedade russa mas fica dentro de território kazak mas uma situação parecida com a que aconteceu na Crimeia então a Rússia está construindo um novo polo espacial um novo cosmódromo que é o cosmódromo de Vostokny que fica praticamente na fronteira com a China ali perto da fronteira dos dois países com a Mongólia basicamente do lado da China e é um investimento caríssimo o Putin recentemente assinou um 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 orçamento né que aloca uma verba gigantesca para o programa espacial russo e esse novo cosmódromo vai ser o cosmódromo será baseado a nova família de foguetes russos a Angara e que é uma família de foguetes na qual a China já demonstrou um certo interesse em aprender digamos assim para os seus próprios foguetes então é uma parceria a parceria espacial é uma parceria extremamente estratégica e sensível e no caso dos dois países uma grande possibilidade e agora vindo para a cooperação energética a China é o principal usuário do gasoduto Sibéria Oceano Pacífico que leva gás da região da Sibéria para o Oceano Pacífico a ideia era exportá-lo mas a China basicamente consome tudo e aí em maio de 2014 China e Rússia assinaram um acordo de fornecimento de gás que vai fornecer 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente para a China por 30 anos num valor de 400 bilhões de dólares então assim é um acordo de 30 anos de muito gás e muita grana é uma cooperação energética muito grande e a China cada vez mais consome energia até porque a China está progressivamente partindo para meios menos poluentes de energia então mas ela vai continuar sendo um grande um polo consumidor de energia vindo agora para o ano de 2017 no início do ano China e Rússia quer dizer não é nem no início do ano em junho mês passado Rússia e China assinaram um acordo de um roadmap um mapa da estrada para a cooperação militar aumentando ainda mais a cooperação em termos de segurança entre os dois países e esse roadmap vai vigorar entre 2017 e 2020 o que é um roadmap é basicamente quando dois ou mais países falam olha a gente quer alcançar determinado objetivo a gente quer alcançar a paz no Oriente Médio como a gente tem que alcançar essa paz primeiro faz isso depois isso depois isso depois isso estabelece os prazos e vai se cumprindo esse mapa esse roadmap é basicamente isso que a China e a Rússia fizeram em temas de segurança agora na véspera do G20 nos dias 3 e 4 de julho o presidente chinês o Xi Jinping esteve na Rússia onde ele se encontrou com Vladimir Putin foram anunciados 10 bilhões de investimentos dentro da Rússia de grana chinesa por conta do projeto de um cinturão uma estrada o Xi Jinping recebeu a mais alta condecoração russa foi o terceiro estrangeiro apenas a receber e os outros dois eram ex-soviéticos então dá até pra colocar que ele é o primeiro estrangeiro de verdade a receber essa condecoração e eles comentaram que fizeram declarações declarações de amor perante a imprensa perante a comunidade internacional o Xi Jinping disse que hoje Rússia e China são os mais confiáveis parceiros estratégicos um do outro e ele disse que desde que ele assumiu o cargo em 2012 ele deve ter se encontrado com Putin mais de 20 vezes e aí o pessoal da BBC já fez a cortesia de evitar uma trabalheira no Google e colocou lá que se encontraram desde 2012 22 vezes isso não é pouca coisa eu acho que deve ter prefeito o governador de estado no Brasil que em 5 anos não se encontra 22 vezes com um dos seus secretários ou um dos seus ministros alguma coisa assim então isso é muita coisa ainda mais quando pensamos que estamos falando de duas das maiores potências do mundo e aí durante essa semana nessa semana a Coreia do Norte conduziu um teste nuclear que foi anunciado como o primeiro teste de um míssil balístico intercontinental os Estados Unidos confirmou que se tratava de um míssil balístico intercontinental afirmando que o foguete teve dois estágios que foi detectado o acionamento de um segundo estágio que é você ter um motor aí acaba o combustível solta ele e aí começa um novo motor ou seja, esse míssil pode alcançar mais longe e o sonho da Coreia do Norte desenvolveu um míssil que chega até a costa oeste dos Estados Unidos para ter uma capacidade de dissuação completa os os países da região obviamente protestaram Coreia do Sul e Japão porém curiosamente os dois países manifestaram desejos de um papel construtivo da China e da Rússia ou seja, não apenas buscaram a proteção do seu principal aliado que é os Estados Unidos e aí fizeram essa demonstração de que olha China e Rússia precisam se envolver também porque senão o negócio pode azedar Moscou e Pequim manifestaram profunda preocupação com o anúncio consideraram que o teste era inadmissível e que contraria resoluções do Conselho de Segurança da ONU e aí por conta do encontro entre o Xi Jinping e o Putin ambos os países lançaram uma proposta em relação a Coreia do Norte para quem quiser ler a íntegra da proposta tem um texto em inglês no site do Ministério de Relações Exteriores da Rússia que é um site inclusive muito bom você pode você tem acesso ali a coletivas de imprensa todos os press releases tudo em inglês porque no meu caso se fosse apenas em russo não ia adiantar muito para levar as informações para vocês e aí soltaram esse comunicado conjunto propondo que é uma iniciativa comum baseada no plano russo de recuperação do conflito coreano por etapas e a ideia chinesa de congelamento paralelo o que isso significa resumindo bem lá todo o comunicado a Coreia do Norte voluntariamente entre aspas anunciaria que vai paralisar os seus testes nucleares e seus mísseis balísticos ao mesmo tempo a Coreia do Sul voluntariamente anuncia que não vai mais conduzir exercícios militares com potências extra-regionais em bom português Estados Unidos e aí as seis partes interessadas ou seja as duas Coreias China e Rússia Japão e Estados Unidos sentariam para um programa de transformar a península coreana em um lugar livre de armas nucleares e livre de armamentos estratégicos de outros países e o comunicado tanto o comunicado como declarações dos dois líderes mencionam nominalmente o sistema anti-mísseis dos Estados Unidos que foi colocado na Coreia do Sul o TAAD T-H-A-A-D Terminal High Altitude Area Defense que é um é um míssil é um foguete que intercepta mísseis intercontinentais mas é um foguete que não explode ele é um foguete que usa energia cinética é uma porrada no foguete balístico intercontinental para ele cair porque se fosse com um explosivo corria o risco de você causar uma detonação causar um problema especialmente se o míssil tivesse então um armamento químico alguma coisa assim não sou físico não sou químico isso é o que eu sei da parte de você ler ali o basicão do que isso significa então a proposta da Coreia do Norte da China e da Coreia é basicamente um congelamento das tensões e sentarem e desenvolverem uma península coreana sem armamentos estratégicos sem armamento nuclear como o primeiro passo de recuperação do conflito coreano e isso significa muito provavelmente a retomada de relações ali especialmente relações econômicas entre as duas Coreias basicamente é isso que foi a declaração dos dois países dois pesos pesados lembrando que a China é o principal parceiro comercial político e estratégico em todos os sentidos da Coreia do Norte a Rússia ela está ela é interessadíssima na questão porque é ali na sua fronteira ali no seu quintal então infelizmente até a gravação do programa a gente não teve uma resposta sobre isso digamos assim seja do Japão seja da Coreia das Coreias seja dos Estados Unidos talvez isso aconteça agora no G20 já que de todos os atores envolvidos o único que não estará presente no G20 é o Kim Jong-un da Coreia do Norte Coreia do Sul Japão China Rússia Estados Unidos fazem parte do G20 porque são 5 das 20 maiores economias mundiais e aqui para a gente fechar esse bloco porque acontece quando a gente faz esse tipo de retrospecto muita gente acaba sendo às vezes um pouco cética muitas vezes a gente acaba sendo um pouco desmerecer até porque tem muito tem muito conteúdo produzido que tem um viés de você pensar geopolítica como se fosse um joguinho de computador ou como se fosse você poder fazer guerras simuladas então quem vai vencer a guerra quem tem os armamentos mais legais mais empolgantes para pegar no Call of Duty alguma coisa assim mas não a geopolítica ela passou por um período de descrença após a Guerra Fria porém no século 21 elas tem voltado com tudo o pensamento geopolítico ou seja de você de esferas de influência de relações territoriais influenciando suas relações políticas de fatores geográficos como demografia recursos naturais produção industrial influenciarem o comportamento e as relações internacionais o comportamento dos países e as relações internacionais e aí antes do G20 nós tivemos uma visita do Donald Trump à Polônia onde ele fez um discurso perante o monumento do Levante de 1944 o discurso está na íntegra lá no site da Casa Branca muito provavelmente o discurso não foi redigido por ele o discurso certamente foi redigido pelos seus dois principais assessores nesses temas que são Steve Miller e o Steve Bannon ou por um ou a quatro mãos enfim não sei os dois que tem uma o Steve Bannon especificamente ele tem uma uma mentalidade geopolítica bastante característica digamos assim e isso daqui não é um julgamento de valor pelo contrário ele certamente seria interessante bater um papo com ele acho muito difícil que isso aconteça mas certamente seria muito interessante e nesse discurso do Donald Trump perante esse o monumento do Levante de 1944 teve duas características principais uma a gente vai deixar um pouco de lado aqui por uma questão até de tempo porque essa coluna aberta já está indo aqui para 35 minutos mas essa característica que depois a gente pode tratar é de colocar de uma guerra civilizatória ele colocou ali que o Oeste o Ocidente não vai se render que o Ocidente depende da vontade das pessoas dos valores das pessoas uma ideia que vem ali da questão do Samuel Huntington que o seu livro Choque de Civilizações todo mundo que ouve que fez relações internacionais certamente conhece esse livro que estabelece ali que existiriam civilizações na humanidade e que o fim da Guerra Fria vai substituir um conflito político ideológico por um conflito civilizatório e nós faríamos parte inclusive da civilização latina nós teríamos características próprias quando eu digo nós aqui Brasil América do Sul como eu disse isso dá uma tese de mestrado praticamente nessa discussão então vamos nos focar aqui ao outro aspecto que foi o seguinte o Donald Trump estando na Polônia ele fez diversos comentários em relação a relação Polônia Estados Unidos e Polônia Rússia o próprio fato de ter sido perante o monumento do Levante de 44 já é um indício disso porque o Levante de 44 foi o Levante na qual os movimentos pela libertação da Polônia perante os nazistas se levantaram contra a ocupação nazista quando souberam da aproximação do Exército Vermelho então eles imaginaram olha a gente começa aqui um levante contra os nazistas e aí o Exército Soviético vai vir nos ajudar e a gente liberta Varsóvia e o que o Exército Vermelho fez? Sob ordens do Stalin lembrando que o Stalin desejava basicamente reconduzir a Polônia o seu papel durante o Império Russo ou seja ser uma parte da Rússia praticamente falou olha o Exército Vermelho segura aí puxa o freio de mão espera os nazistas acabarem com os poloneses aí os nazistas vão estar até meio enfraquecidos e aí a gente vai e liberta Varsóvia e tira os nazistas de Varsóvia e isso foi considerado uma das grandes traições perante os poloneses na Segunda Guerra Mundial uma das várias nós temos várias e durante o seu discurso o Trump mencionou o Holocausto o Gueto de Varsóvia o Levante do Gueto de Varsóvia que não é o mesmo Levante de 44 não confundam e mencionou o Massacre da Floresta de Katim que foram em 1939 quando a Polônia é dividida ali a União Soviética controla uma parte da Polônia a parte da Polônia que era parte do Império Russo inclusive como eu disse por conta desse desejo geopolítico boa parte dos oficiais do exército polonês que são tomados como prisioneiros pela União Soviética são executados os números os números especulam ali entre 5 a 35 mil mortos e os soviéticos vão pôr a culpa dos nazistas vão falar não, foram os nazistas que massacraram os prisioneiros de guerra do exército polonês e muito tempo depois se comprovou que na verdade foram os próprios soviéticos e isso se tornou um dos elementos dessa relação extremamente atribulada para dizer o mínimo entre Polônia e Rússia e aí o Donald Trump disse também que a Rússia ela tem atividades desestabilizadoras no leste europeu que ela tem que encerrar esse tipo de atividade na Ucrânia que ela tem que apoiar o seu apoio para regimes hostis como Síria e o Irã e tem que se juntar a comunidade de nações responsáveis na luta contra inimigos comuns e pela defesa da civilização ocidental o Donald Trump parabenizou a Polônia pelos seus gastos na OTAN por ter recebido as tropas dos Estados Unidos que agora estão na Polônia como parte do contingente multinacional e elogiou a Polônia por ter adquirido o seu sistema o sistema antimísseis americano o sistema Patriot e ele disse que é o best anywhere in the world fez até um papo de vendedor o melhor sistema antimísseis do mundo que é um sistema que a Polônia poderia usar contra mísseis russos e que inclusive a Polônia teve que mudar a localização dessas baterias por conta de reclamações dos russos então mas por que então o Trump foi até Varsóvia para agradar o nacionalismo polonês falar de um discurso de defesa civilizatório e alfinetar a Rússia e o que isso tem a ver com geopolítica porque o Trump colocou no final do seu discurso que ele apoia completamente a iniciativa dos três mares na qual ele participou do fórum sobre a iniciativa dos três mares agora na sua visita a Polônia que foi a segunda conferência dessa iniciativa e que que é essa conferência essa iniciativa dos três mares né é um fórum que junta países do Báltico Adriático e do Mar Negro vou elencar os doze países que fazem parte dessa iniciativa Áustria Bulgária Croácia República Tcheca Estônia Hungria Letônia Lituânia Polônia Romênia Eslováquia e Eslovênia se o nosso ouvinte prestou atenção é basicamente um cordão que vai do Mar Báltico até lá embaixo Mar Negro Mar Adriático todo o leste europeu basicamente um cordão que separaria separa na prática né União Europeia de Rússia zona de influência europeia da Rússia né uma espécie de repetição ou de reformulação do cordão sanitário pós Primeira Guerra Mundial e por que 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 isso tem a ver com a política por que você está falando dessa porcaria Felipe porque o formulador dessa ideia foi um cara chamado Josef Piusudski que foi o líder da Polônia na década de 1930 o final da década de 1920 começa a década de 1930 é considerado um dos pais da Polônia moderna ele foi um general depois Marechal se não me engano é Marechal na verdade ele um cara extremamente nacionalista o seu governo depois após o golpe de estado em 1926 ele governou até 1935 foi uma ditadura militar ele era anti-russo e anti-soviético porque a sua luta antecedia a própria União Soviética ele desejava a libertação da Polônia e ele desejava inclusive uma refundação da da comunhão entre Polônia e Lituânia ele defendia que a Polônia era um lar multicultural e que suas alianças históricas com Lituânia e com Ucrânia eram essenciais para a existência polonesa pela sobrevivência polonesa e principalmente para a resistência desses povos perante a Rússia e como eu digo perante a Rússia não somente perante o soviético mas perante também ao Império Russo ele lutou contra a Rússia ele formou as legiões polonesas colocou elas a serviço do Império Austríaco durante a Primeira Guerra Mundial para lutar contra a Rússia então e ele era extremamente católico e colocando que a nacionalidade polonesa é baseada no catolicismo como uma grande diferença dos ortodoxos russos e ele formulou então como parte dessa sobrevivência polonesa e parte dessa projeção polonesa e parte principalmente do enfraquecimento da Rússia duas políticas a política do Intermarium que era a política de você unir os três mares ali europeus Adriático Báltico e Mar Negro ou seja a iniciativa dos três mares que foi recriada ano passado por um governo nacionalista polonês que vê o Pizutsk como um dos seus pais e o chamado prometeísmo prometeísmo é uma analogia com prometeus prometeus levou o fogo a humanidade como um presente desafiando Zeus e aí seria um símbolo de que prometeus levou a luz a iluminação resistindo a autoridade divina despótica de Zeus e o que seria o prometeísmo seria o fortalecimento dos nacionalismos do leste europeu e do cáucaso para em detrimento da influência russa e posteriormente soviética um marco disso foi que em novembro de 2007 na capital da Geórgia Tbilice uma estátua do prometeus foi inaugurada pelo presidente da Geórgia o Sacaville e o então presidente polonês o recado nesse caso é claro até porque a Geórgia hoje é um país que tem cada vez mais se aproximado do ocidente especialmente após a guerra com a Rússia em agosto de 2008 então o discurso do Trump não é apenas uma questão de choque civilizatória isso daí é a parte bonitinha é a parte que faz o pessoal vibrar na verdade ele tem uma consistência geopolítica muito grande de enfraquecer de no mínimo alfinetar a Rússia apoiando uma política autônoma polonesa para criar uma espécie ali de zona intermediária na Europa no leste europeu e que seja uma zona que resista tanto a influência russa como eventualmente a influência da União Europeia da União Europeia influência franco-alemã centrada em Bruxelas da burocracia da União Europeia e todo aquele discurso anti-União Europeia eurocético que é muito presente na Polônia inclusive então esses eventos da última semana mostram aí que a geopolítica voltou com tudo né e apesar de alguma descrença de algumas pessoas apesar de e é importante a gente entender geopolítica aprender geopolítica repito não para ficar fazendo videozinho no YouTube de como seria a terceira guerra mundial mas para compreender as ações dos países como isso influencia a comunidade internacional que no fim das contas vai influenciar a economia internacional que no fim das contas vai influenciar o preço do feijão na sua mesa porque é bom lembrar você ganha em dólar você ganha em real mas come em dólar né óbvio né estiquei bastante aqui a corda mas em última instância é isso mesmo e vocês estão aí ouvindo só a minha voz tem quase uns 50 minutos já então vamos ficar por aqui nessa coluna aberta espero que vocês tenham achado interessante todo esse processo aí nos últimos dias passemos agora para as efemérides semanais 5 de julho de 1962 há 55 anos era declarada a independência da Argélia a nossa semana na história começa com uma data de 55 anos atrás então mostrando que uma semana não chega nem a ser uma semana na história uma semana no século 20 basicamente começando aí com 55 anos da independência da Argélia um conflito que durou muito tempo com a França lembrando que a Argélia não era considerada uma colônia francesa era considerada parte da França um departamento isso um departamento francês né e aí nós tivemos toda a questão de migração dos pianoars e os os argelinos que os berberes que foram para a França hoje compõem grande parte da sociedade francesa e para quem quiser aprender mais sobre isso ouve lá o nosso Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Argélia lembrando que é um programa sobre história o futebol é apenas um tempero embora uma parte da nossa audiência ainda tenha um certo preconceito com o esporte bretão 4 de julho 4 de julho de 1967 há exatos 50 anos Inglaterra e País de Gales descriminalizavam a homossexualidade especificamente a homossexualidade masculina a homossexualidade feminina nunca chegou a ser crime nesses países a gente especificou aqui Inglaterra e País de Gales porque a Escócia foi só depois não foi o Reino Unido como um todo e mostrando aí que essa discussão sobre questões LGBT como a que a gente colocou no último programa e como as que existem são necessárias é um assunto recente sabe a gente está falando de Inglaterra um país extremamente desenvolvido uma sociedade cosmopolita no século XIX Inglaterra era a oficina do mundo e até 50 anos atrás era crime ser homossexual quando a gente fala crime é que até 1840 era crime capital especula-se assim pelas coisas que eu vi mais por cima que pelo menos duas mil pessoas foram enforcadas nos últimos nos últimos cem anos que foi uma pena capital e depois ainda continuou sendo um crime punível com a prisão punível com trabalhos forçados degredo então é é bom a gente ter em mente esse marco histórico porque 50 anos não é nada é sequer é pouco mais de uma geração então está aí 50 anos que a homossexualidade deixou de ser crime 6 de julho de 1967 semana agitada aquela já que tinha início a guerra de Biafra a guerra de Biafra que foi a guerra civil nigeriana que existe a lenda de que ela teria sido interrompida pelos santos do Pelé e novamente fazendo mais um alto jabá nosso aqui se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse conflito que influencia o apelido o nome artístico do Dielo Biafra para quem eventualmente for fã e o cantor prega Biafra do Brasil também ah é? é nossa não lembrava disso voar voar subir subir então é isso o programa de hoje fica por aqui mas só para terminar um alto jabá depois dessa cantoria nós temos um também um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Nigéria e que a gente fala inclusive especificamente dessa lenda do Santos ter parado a guerra de Biafra e o cantor Maurício Pinheiro Reis hoje é Biafra com Y mas durante boa parte da carreira era Biafra na na grafia deve ser por conta do mapa astral é provavelmente bem passemos para o match Maduro Maduro condena violência no parlamento venezuelano e ordena investigação então aqui nesse bloco a gente vai fazer um pequeno giro pela nossa vizinhança pela América Latina e vai ser um giro digamos assim um pouco mais factual por quê? porque é tá difícil fazer alguma conclusão sobre qualquer coisa é sempre alguma coisa diferente algum evento novo numa semana um cara de helicóptero tá tacando granada na outra semana é galera invadindo o parlamento venezuelano então é muito difícil a gente ficar fazendo aqui alguma análise infelizmente os países da região incluindo o Brasil estão completamente omissos porque embora o discurso do Serra e do Aloysio Nunes seja de de pitbull perante a Venezuela não não tá acontecendo nada nenhuma tentativa de mediação nenhuma tentativa de diálogo de conciliação absolutamente nada por conta dos países vizinhos mesmo a Colômbia que poderia dar o exemplo agora com a pacificação do mais longo conflito que existia no hemisfério ocidental não que o que aconteça na Venezuela seja comparável com a guerra civil boliviana com a guerra civil colombiana com as Farc né bom deixar claro mas então não então aqui esse giro vai ser um pouco mais factual né indo pra Venezuela como né diz a manchete na qual nosso querido Matias nos trouxe nós tivemos a invasão da Assembleia Nacional venezuelana por mais de 100 pessoas um grupo de no mínimo 100 pessoas e as agressões deixaram pelo menos 12 deputados e funcionários da Casa Feridos os manifestantes que invadiram o parlamento eram eram apoiadores do Maduro e os parlamentares agredidos eram parlamentares oposicionistas né os funcionários já são funcionários né que teoricamente não tem ali alguma questão partidária os cinco deputados da mesa opositora ficaram feridos e sete funcionários do parlamento os deputados foram Juan José Molina Armando Armas Américo de Grácia Richard Blanco e Juan Guaidó Guaidó o Maduro disse abro aspas paz quero paz para a Venezuela não aceito violência de ninguém que se investigue e que se diga a verdade e dizendo que ele esperava que as lideranças da oposição também condenassem os atos de violência da oposição continuo com o Maduro condeno absolutamente esses fatos até onde os conheço nesse momento jamais serem cúmplices de nenhum caso de violência eu os condeno ordenei uma investigação e quero que se faça justiça cerca de 300 pessoas ficaram confinadas dentro da Assembleia Nacional durante o episódio e alguns alguns dos manifestantes que que entraram e dentro as pessoas confinadas dentro da Assembleia Nacional estavam vários jornalistas também e alguns dos manifestantes teriam sido presos embora não há um número sobre o número sobre o número de presos já que era uma uma multidão grande então não né houve basicamente ali prisão de quem estava por ali além disso o Maduro acusou a oposição de querer instalar um estado paralelo com um referendo sobre constituinte por quê porque a oposição pediu na Assembleia Nacional a realização de um referendo no dia 16 de julho para que os cidadãos venezuelanos opinem sobre a constituinte convocada pelo governo Maduro que vai cuja eleição vai ocorrer no dia 30 de julho então Maduro acusa a oposição de tentar diminuir a legitimidade da constituinte e ao mesmo tempo a oposição diz que a constituinte não tem legitimidade e gostaria de demonstrar isso via esse referendo claramente aí um choque total de narrativa sobre a legitimidade ou não dessa da constituinte a Luís Ortega Dias que é a procuradora geral da Venezuela que em fontes em castelhano é chamada de fiscal o cargo dela é fiscal geral alguma coisa assim ela essa semana nós tivemos um rompimento total entre ela e elementos do governo porque ela recusou ela negou reconhecer os integrantes da sala plena do Tribunal Supremo que vai julgá-la sobre as suas supostas digamos assim sobre a acusação de que ela tenha cometido irregularidades no cargo e de que ela teria então conspirado sobre para derrubar o governo e tudo mais que é a acusação que ela faz em relação à Suprema Corte de que eles conspiram para derrubar o governo para destruir o equilíbrio entre poderes e por conta da abertura desse processo o governo da Venezuela o executivo começou uma auditoria no Ministério Público e aí o controlador geral da República o Manuel Galindo disse que vai instalar comissões de fiscalização no Ministério Público para verificar para verificar a legalidade e a sinceridade de suas operações ela que hoje é vista como talvez a principal voz contra o Maduro justamente por ela ser uma chavista histórica e pelo seu cargo e agora indo para os militares pelo menos 123 militares venezuelanos foram presos desde os inícios dos protestos sobre acusações de traição rebelião roubo e deserção quer dizer várias acusações não que todos tenham sido acusados de todos esses crimes lembra um país ali no estreito de Bósforo também é como é que é o nome parece Peru em inglês é eu acho que é isso e na lista estariam tanto oficiais quanto soldados que teriam se queixado de atraso de salários baixa remuneração e escassez de alimentos eles teriam saqueado depósitos de alimentos do governo por conta disso e finalmente o piloto que atacou os prédios em Caracas o helicóptero Oscar Pérez ele reapareceu postou um vídeo nas redes sociais pedindo que os venezuelanos permaneçam firmes nas ruas contra o presidente Maduro então quer dizer que ele conseguiu fugir da sua operação ainda não foi preso não foi localizado ele fala ali num fundo branco com uma bandeira da Venezuela está ali usando uma matoquinha e tem uma metralhadora ali do seu lado não sei que modelo que é não chega a ser um fuzil uma submetralhadora e mandando seu recado basicamente para dizer que está vivo que conseguiu fugir mais sobre a Venezuela meu caro Matias sigamos para o Chile e também faço convite aos nossos ouvintes para acompanhar o Conexão Sudaca já que entrevistamos o Nicolas Vidal jornalista e advogado do país andino e um dos temas foi justamente as primárias que foram realizadas neste final de semana em conjunto com a final da Copa das Confederações o que não estava previsto então ele até comentou esse dado de que teve uma votação expressiva apesar de serem primárias mas que acabou sendo as pessoas foram às urnas somente após o jogo no qual a seleção chilena foi derrotada pela Alemanha é isso que eu ia falar vocês ligaram para o cara para fazer bullying não ligou vamos fazer um programa sobre o Chile justo quando o Chile perde a final esperava uma semaninha a gente tinha marcado na semana anterior ele não pôde a gente remarcou para essa semana porque ele acabou de lançar um livro a conversa era mais sobre o livro que ele lançou que faz conexões entre o futebol e a política no Chile bem como você disse nós tivemos as primárias no Chile para quem quiser ouvir mais ouve o Conexão Sudaca vai sair amanhã ou já saiu? vai sair nessa madrugada enquanto a gente está depois da gravação do xadrez verbal eu vou subir já o Conexão Sudaca que já está no pente então ok então quando os nossos ouvintes estiveram ouvindo esse programa ele já estará no ar e só para confirmar os candidatos nas eleições chilenas que serão 19 de novembro para substituir a Michelle Bachelet serão o empresário e ex-presidente Sebastião Pinheira a direita no Chile vamos a Beatriz Santos jornalista pela frente ampla de esquerda que é o que é historicamente historicamente entre aspas desde a redemocratização a coalizão de esquerda no Chile não essa é a oposição à esquerda porque a Bachelet faz parte da situação que também está à esquerda mas que se chama a concertación é concertación tá certo confundir frente ampla com a concertación que virou a nova maioria é a concertación é a situação mas também é ligada à esquerda principalmente o partido socialista que foi quem realizou pela primeira vez as primárias no Chile de maneira ampla como aconteceu nesse final de semana só que em 99 e o candidato da situação é o Alejandro Guilher que é atualmente é senador pelo país então 19 de novembro teremos aqui no programa após 19 de novembro teremos já sabemos quem será o peão promovido quer dizer já sabemos de qual grupo de pessoas sairá o peão promovido do programa ainda não sabemos o resultado porque as pessoas que vão fraudar as urnas ainda não nos passaram via o nosso fórum Iluminati que governa o mundo o George Soros ainda não eu cobrei ele no Twitter todos os outros pagamentos eu não recebi ainda enfim passar para o Paraguai no qual o Fernando Lugo obteve uma vitória eleitoral mas não aquele almejo já por conta de tudo todo aquele contexto que a gente já passou aqui no programa ele foi eleito presidente do Senado Paraguai mas vamos convir que diante dos últimos fatos isso não traz muito prestígio ele vai comandar o Senado Paraguaio até o ano que vem ele passa a ser agora o segundo nome na linha sucessória da presidência da república ele que foi destituído em 2012 por um processo de impeachment por um golpe parlamentar ou por um golpe ou por um grande acordo nacional você fica a vontade de usar a nomenclatura que quiser se bem que essa última talvez seja exclusiva nossa do Brasil mas Fernando Lugo e foi quando o Paraguai foi suspenso do Mercosul e aí aproveitaram a deixa digamos assim aprovaram o ingresso da Venezuela no Mercosul então agora Fernando Lugo presidente do Senado Paraguai e como você disse tem essa discussão no Paraguai já que ele certamente deseja ser candidato à presidência novamente e nós tivemos os protestos sobre o projeto que possibilitaria a reeleição incluindo do atual presidente o Horácio Cartes o Cartes declarou recentemente que não vai concorrer é não é até porque a galera tacou fogo no Senado justamente para bom entendedor minha palavra basta indo agora ao norte do continente na Colômbia que a gente citou antes o Timotienco Londonho o líder das Farc ele sofreu um AVC no domingo mas se recuperou ele teria sido um AVC leve eu não sou médico para saber bem sobre isso e ele foi levado a Cuba onde ele vai ser tratado e ele que foi o principal negociador do acordo de paz entre as Farc e o governo colombiano e ele vai ser tratado em Cuba que vai assumir todas as despesas médicas e de segurança do londonho Timotienco Timotienco é o codinome dele digamos assim mais sobre a Colônia meu caro Matisse sigamos para novamente o sul a gente está indo e voltando estamos gastando muita gasolina Felipe mas o Uruguai iniciou a venda de maconha em farmácias e segundo a manchete do El País revolucionou a política mundial de drogas isso vai ter agora o início da venda de maconha em farmácias porém está sendo algo bastante divisivo no Uruguai porque essa foi uma das poucas medidas que gerou não vou dizer protestos mas críticas da população especialmente porque as farmácias que vão estocar maconha para poder ser vendida o Uruguai está com um caso de você ter muito roubo de planta de maconha e teme-se que as farmácias agora sejam alvo de roubos de quadrilhas enfim então as farmácias elas vão ter uma espécie de privilégio dentro do aparato policial foram instaladas uma espécie de botão antipânico que caso uma farmácia seja atacada quando for roubada uma dessas farmácias porque não é toda farmácia que vai ter maconha então ela teria um atendimento prioritário da polícia e isso que está gerando algumas críticas a questão não é a maconha estar na farmácia mas é principalmente as farmácias terem recebido essa espécie de prioridade policial por conta do temor de roubos especialmente das plantas não é roubo nem do produto digamos assim é roubo da planta mesmo e só fazendo um esclarecimento eu citei o El País mas no caso é a sucursal brasileira do diário espanhol não confundir com o homônimo do Uruguai que tem uma postura mais conservadora e o El País do Uruguai não tem nada a ver com o país da Espanha é um negócio esquisito e finalmente observações? só isso já passar para a próxima notícia desse giro regional falando aqui de regional justamente nós tivemos essa semana uma cúpula da Aliança do Pacífico que é o organismo de cooperação comercial entre México Colômbia Peru e Chile eles encerraram na última sexta-feira em Cali na Colômbia uma das suas cúpulas uma das suas cimeiras em português de Portugal e ela terminou com o anúncio e um anúncio bastante interessante de que Canadá, Austrália Nova Zelândia e Singapura vão começar os trâmites para serem parceiros da Aliança do Pacífico então primeiro é bom fazer essa distinção eles não serão membros plenos pelo menos por agora eles serão incorporados como parceiros ou seja mais os aspectos comerciais e trânsito de cidadãos principalmente mas mostrando aí que o órgão que começou ali como latino-americano está se expandindo com a lógica da bacia do Pacífico e no caso do Canadá tem uma coisa muito interessante que é o seguinte México Canadá Estados Unidos são membros do NAFTA o Donald Trump já falou várias vezes que pretende renegociar o NAFTA então o Canadá entrar na Aliança do Pacífico pode significar uma manutenção dos laços comerciais entre Canadá e México contornando a saída uma eventual saída ou diminuição do papel dos Estados Unidos e ainda beneficiando outros países da região como Colômbia Peru e Chile lembrando que a Aliança do Pacífico tem uma negociação para se fundir digamos assim com o Mercosul o problema é que o Mercosul muita gente coloca que o Mercosul é um grande problema ideológico que o Mercosul é uma coisa do Foro de São Paulo uma coisa comunista alguma coisa assim mas não na verdade o grande problema do Mercosul que vem lá de 92 é que o Mercosul ele é do ponto de vista legal do ponto de vista dos seus acordos um emaranhado extremamente confuso extremamente complicado então para você fazer qualquer coisa que envolva o Mercosul você precisa de unanimidade para você sei lá comprar um grampeador no Mercosul deve ser uma dor de cabeça então isso acaba atrasando um pouco as negociações porém existem já negociações para uma fusão ou pelo menos uma aproximação entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul que caso os dois se juntem os países os únicos países de fora desse bloco na América do Sul seriam Bolívia e Equador que não fazem parte nenhum nem de outro e a Venezuela que está nesse limbo em relação ao Mercosul e claro os três Guiana, Suriname e Guiana Francesa por questões próprias dos seus antigos impérios europeus bem passemos agora para o cheque no qual o assunto principal é justamente a cúpula ou eu prefiro do espanhol viu Felipe a cumbre do G20 temer volta atrás e decide viajar ao deserto para a cúpula do trovão não 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 é para a Alemanha para a cúpula do G20 onde o caldo já entornou nessa quinta-feira em Hamburgo né Felipe isso a cúpula do trovão você fez aqui uma clara referência a grandiosa diva suprema Tina Turner a Diana Ross ouviu isso e rebateu com a cabeleira a Diana Ross entendeu a Diana Ross ela depende da Supremes a Tina Turner passou por todas as dificuldades que a vida jogou na cara dela e mesmo assim ela foi lá e estrelou um filme do Mad Max sabe então vai se ferrar mas né então primeiro aqui vamos falar do nosso querido Brasil Varonil do nosso querido presidente Michel Temer que quando viu o tamanho da cagada e quando viu o esporro que a gente deu nele decidiu ir para o G20 e aí viu Michel o Michelzinho o Michelzinho eu não sei Michelzinho eu não sei agora o que acontece primeiro né para os ouvintes que não saibam nos próximos dias a presidência da república será do presidente do senado o Eunício Oliveira do PMDB cearense por quê porque o antigo presidente do senado Renan Calheiros né saiu e o presidente da câmara o Rodrigo Maia ele está na Argentina então assim o Brasil será presidido nos próximos dias pelo sub do sub do sub do sub então já tem isso agora vamos lá são cocô do cavalo do bandido é mas cocô é com o Rodrigo Maia não é o Rodrigo Maia é verdade tá certo ele que recebe envelopes coprofágicos é meu Deus agora então o Temer foi a viagem vai a Hamburgo ele deve estar chegando na Alemanha por agora mais ou menos só que o que aconteceu como ele decidiu ir em cima da hora pra começar o o programa oficial do G20 não inclui ele no programa oficial do G20 a representação do Brasil é o Henrique Meirelles né ministro da fazenda que está como o ministro das finanças então assim então o programa de imprensa que foi distribuído a jornalistas a a delegações é inclui ali o Henrique Meirelles por quê? porque ele tinha tomado uma decisão formal de não ir aí depois que viu o tamanho da cagada falou ah não agora eu vou só que assim é o o de certo modo a cagada já estava feita não é que a gente está reclamando agora do Temer ter decidido ir é que a questão é ele não deveria em nenhum momento ter falado que não iria porque além dele sequer estar no programa ou seja além de contribuir para diminuir a posição brasileira e além disso ao declarar que ele não ia ele chamou ainda mais atenção para o fato de que ele está sendo acusado formalmente por corrupção passiva porque se ele não fala nada se ele vai como se fosse como se tivesse tudo normal sei lá o pessoal ia achar que era por conta do que está ocorrendo no Brasil aqui essa operação car wash sei lá agora a partir do momento que ele falou vou ficar aqui porque eu tenho que articular a base aliada e tenho que salvar meu pescoço ele contribuiu para ter mais atenção nesse assunto além de diminuir o papel brasileiro no G20 segundo o encontro que ele ia ter com a Merkel foi cancelado ele ia ter um encontro bilateral um jantar entre os dois e lembre-se o encontro é em Hamburgo a Merkel é anfitriã do evento então você ter um jantar um compromisso exclusivo com a Merkel não é pouca coisa nesse rolê porque assim estamos falando de 20 chefes de estado ou de governo ou altos funcionários mais os convidados e aí como parte desse bloco como é um preâmbulo para o G20 além do G20 tradicional como convidados irão o presidente de Guiné como secretário-geral da União Africana o primeiro-ministro dos Países Baixos a primeira-ministra da Noruega o presidente de Senegal que é presidente da Parceria para o Desenvolvimento Africano o primeiro-ministro de Singapura o primeiro-ministro espanhol que a Espanha é praticamente um G20 mais um e o primeiro-ministro do Vietnã que foi o fitrião do último encontro das economias do Sudeste Asiático além disso estarão presidente do Banco Mundial a Cristine Lagarde da FMI presidente do Financial Stability Board o secretário-geral da ONU o diretor da Organização Mundial de Saúde o Graziano da Silva da FAO Roberto Azevedo da Organização Mundial de Comércio vai estar todo mundo lá então o tempo da Merkel vai ser bem precioso porque vai todo mundo querer tirar foto ela vai ter que tirar fotinho com todo mundo então você ter um jantar com a Merkel não era pouca coisa aí o que acontece ele vira e fala ó não vou mais aí quando ele é que nem sabe quando você cancela o rolê em cima da hora aí você liga de novo falando ô mudei de ideia vamos aí a pessoa já fez outros planos ou já desencanou já botou o pijama decidiu ficar em casa entendeu já era cara você perdeu a mina então foi mais ou menos o que aconteceu aqui a Merkel já obviamente tinha 500 eventos na agenda da fila da Merkel quer dizer na fila da agenda da Merkel e o o Teber perdeu ali a sua a sua janela pra pra contribuir ainda com com a pataquada então a a agenda dele é extremamente curta pra um evento como o G20 ele vai ele terá pouquíssimos encontros bilaterais pelo menos os combinados até agora por quê? porque na segunda-feira que ele decidiu ir então tudo já estava é é tudo foi remanejado nos últimos dias os caras tem mais o que fazer é e aí aparentemente o que está confirmado na agenda do do Temer é que ele vai participar de uma reunião dos BRICS e uma um almoço de trabalho com os líderes do G20 uma coisa protocolar e um conserto na filarmônica local também com outros líderes do G20 que também vai ser uma coisa protocolar então assim é o como eu disse não é que a gente está dizendo que o Temer não deveria mais ir só que talvez a emenda tenha piorado ainda mais não é que a emenda saiu pior que o soneto a emenda piorou o soneto então assim essa de ir em cima da hora as agendas não vão ficar esperando ele tomar decisão nossos ouvintes certamente já passaram por isso aquele amigo que faz doce na hora de sair e aí você desencana você entendeu foi mais ou menos isso que o Temer fez e além disso tudo o Temer vai ser encarado como um ator menor ali primeiro porque ele de qualquer jeito ele está de saída do governo ele é um cara cuja agenda bilateral vai estar diminuindo pelo que a gente falou ele vai estar indo como uma figura ainda dúbia no cenário político brasileiro em contraste com isso nós teremos estreia do Macron teremos estreia do Donald Trump teremos uma série de outras presenças e outros assuntos talvez mais interessantes mais estratégicos melhor melhor dizendo então a estreia do Macron e do Trump por si só já seriam uma coisa uma coisa bastante grande e aí agora você tem essa então a presença do Temer no G20 vai passar quase desapercebida essa é a triste verdade a triste realidade se a gente vai fazer aqui uma análise a análise é essa o Brasil não vai assinar nada de relevante no G20 em Hamburgo a dura realidade é essa e boa parte disso por conta de atrapalhada do próprio Michel Temer e do seu gabinete então ele vai ter lá os encontros protocolares do BRICS do G20 e tudo mais mas nada de extraordinário e os holofotes estarão em outros líderes por razões que já existiriam independente do Temer e o Temer só piorou a situação porque você vai concorrer você vai disputar a atenção do mundo com o Macron com o presidente da China com o Trump entendeu você não vai disputar a atenção do mundo com sei lá com não sei uma pessoa de menor relevância então isso acabou contribuindo bastante agora indo para o clima que antecede o G20 como você disse o pau está pegando o negócio está quente nós já tivemos três grandes protestos contra o G20 quer dizer nós já tivemos um e dois estão estão previstos já estão organizados o que nós tivemos hoje tem o o o sutil nome de bem-vindos ao inferno no sábado nós teremos o G20 não é bem-vindo e o Hamburgo demonstra atitude lembrando que Hamburgo é uma cidade portuária que tem um histórico muito grande de lutas anarquistas e sindicalistas na Alemanha além é claro de diversas pessoas que vão para Hamburgo para participar dos protestos as imagens de hoje do protesto são bastante mostram o tamanho do protesto com um caminhão com uma faixa escrito we are fucking angry a polícia se mobilizando o caminhão de jato de gás e tudo mais e aí especula-se que tinha pelo menos 12 mil pessoas no protesto de hoje pelo menos uma pessoa ficou gravemente ferida um veículo foi incendiado e a Alemanha mobilizaram 19 mil agentes de segurança para fazer com perdão da redundância a segurança do evento tem uma faixa em alemão contra o Macri nas fotos por exemplo Macri pare de destruir a Argentina então o G20 ele vai ser marcado por muitos protestos por quê? por conta até do cenário mundial é parecido com aqueles protestos que nós tivemos em Seattle um bom tempo atrás por conta de se não me engano era o G8 a minha dica cultural é relacionada a isso também mas no caso em Gênova no G8 então o G8 acabou sendo parcialmente substituído pelo G20 o G8 perdeu um pouco da sua relevância então muito do movimento no século 21 de luta anticapitalista começou em Seattle em 2000 foi reforçado em Gênova em 2001 então diversas estratégias nesse sentido foram desenvolvidas no começo da década passada isso você falou uma coisa curiosa eu não sei se é um dos casos é possível que seja você falou de estratégias eu adoro quando a imprensa fala os black blocks lembrando que black block é justamente uma estratégia para você manter um anonimato de uma grande massa sem características próprias ou seja o cara que estava com uma camiseta do Palmeiras o cara era loiro de olho azul black block é uma estratégia não um clube de filiados não um coletivo político é entendeu e é uma estratégia que pode servir tanto a anarquistas como a skinheads esquerda direita o que for então é uma coisa bastante curiosa você fez uma ótima lembrança dessa questão de estratégias e como você disse a maioria desses protestos tem um caráter anarquista anticapitalista especialmente colocando o G20 como um símbolo das chamadas políticas de austeridade e políticas que levam ao empobrecimento de camadas da população essa é a principal bandeira dos protestos não são protestos por exemplo ambientalistas como a gente teve em Paris no ano retrasado não são são especialmente protestos anarquistas anticapitalistas que nós temos agora no G20 e como eu disse no sábado vai ter pelo menos mais dois e o tudo indica que o o bicho vai pegar em bom português indo para agora os os antecedentes criando aqui um um clima em relação ao G20 com o perdão do trocadilho imbecil a questão climática vai fazer parte das discussões lembrando que semana passada a Merkel e o Macron se encontraram no encontro bilateral para definir algumas políticas em comum perante o G20 vindouro e justamente questões de combustíveis fósseis e questões climáticas já que o Trump ao tirar os Estados Unidos do acordo de Paris ele gerou uma reação digamos assim de outros países sobre esse tema uma reação muitas vezes até para antagonizar e como parte desse cenário o ministro do meio ambiente francês o Nicolas Rouleau anunciou hoje que o país vai proibir todos os países vai proibir todos os países não vai banir todos os carros todos os veículos automotores movidos a gasolina diesel até 2040 o governo vai oferecer benefícios para programas que troquem de veículo donos de carros que sejam movidos a esses combustíveis e o Macron anunciou que a França até 2050 será um país neutro em carbono ou seja que não vai emitir mais do que o que repor aquela questão da pegada de carbono e além disso a Volvo também anunciou essa semana que a partir de 2019 nenhum carro vai sair da sua linha de montagem usando o motor a combustão a partir de 2019 a Volvo vai produzir apenas veículos ou totalmente elétricos ou ainda alguns modelos híbridos também a Volvo é uma empresa sueca a Suécia não participa do G20 porém faz parte desse cenário de discussão sobre questões climáticas e combustíveis fósseis e toda essa discussão que foi na qual de certo modo o mundo deve muito dessa discussão atualmente ao Trump o ato do Trump ter tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris revitalizou o assunto que estava meio apagado tanto que a última conferência do Clima quando a gente comentou aqui no programa não teve muita coisa então tentando ver aqui um lado positivo em tudo e além disso falando em carro elétrico eu gostaria aqui de dividir uma coisa com os nossos ouvintes porque o o CEO do Baidu ele está sendo investigado na China porque o Baidu está desenvolvendo um carro autônomo elétrico dirigido por computador e ele teria feito um teste numa rua pública e isso é proibido pelas leis chinesas agora eu me pergunto agora eu te pergunto Matias você andaria no carro do Baidu? meu Deus foi a tua mãe que instalou o carro? é então você quer instalar aqui o programa e junto a gente vai instalar a barra do Baidu ou então do HAL123 mas eu jamais andaria no carro dirigido pelo robô do Baidu jamais até porque certeza que o carro ele deve tipo parar assim no meio da estrada e você tem que clicar numa oferta em até 10 segundos se não o carro para é um ataque químico então mas sobre essa questão dos carros elétricos está aí para os nossos ouvintes o carro do Baidu e o dono do Baidu o dono não o CEO do Baidu está sendo investigado voltando aqui as relações pré-G20 o Xi Jinping disse ontem na quarta-feira dia 5 que as relações entre China e Alemanha estão numa nova fase ele que chegou antes do G20 teve um dia inteirinho com a Angela Merkel passearam no parque foram no cinema comeram pipoquinha teve sobremesa depois entendeu o pacote completo das relações assinaram também parcerias entre por exemplo montadoras alemãs e chinesas desenvolvimento de carros elétricos foram no zoológico para visitar dois pandinhas a diplomacia dos pandas chineses dando suas caras quem não gosta de ver um panda então aí está um cara que fez a lição de casa entendeu foi mais cedo falou que as relações agora entram numa nova fase assinaram acordos visitaram o pandinha tiraram fotinhos juntos está aí ótimo fez a lição de casa parabéns para o Xi Jinping dentro da União Europeia a União Europeia que participa do G20 como não só os países mas também como uma instituição como um organismo próprio a União Europeia divulgou os seus índices de desemprego nessa semana o desemprego na zona do euro está em média de 9,3% no conjunto da União Europeia em 7,8% e a Grécia e Espanha que tem as maiores taxas de desemprego República Tcheca e Alemanha tem as menores taxas de desemprego tudo isso vocês podem ver na íntegra no site da Eurostat para quem eventualmente trabalha com isso ou se interesse esteja estudando bastante para isso a República Tcheca tem 3% de desemprego e a Grécia tem 22% de desemprego o Parlamento Europeu aprovou também a retomada formal de relações entre União Europeia e Cuba pondo fim a chamada posição comum de você interromper o diálogo que tem e vai ser criado foi assinado um acordo de diálogo político e cooperação que tem como principais objetivos cooperação mútua diálogo político e relações comerciais lembrando que a Federica ela já tinha viajado a Cuba ano retrasado como parte das relações europeias cubanas e vai chover investimento lá ninguém vai deixar de querer ser parceiro de Cuba nesse momento que Cuba está se abrindo para o mundo por conta do Donald Trump ter diminuído as relações entre os dois países ainda no parlamento da União Europeia o parlamento suspendeu formalmente as conversas para a entrada da Turquia na União Europeia e afirmou por que será por que será mas a afirmação foi contundente a Turquia abandonou os princípios fundamentais da democracia então quem está falando isso agora é o parlamento europeu não é mais o Felipe Figueiredo não é mais o Matias Pinto não é mais o Xadrez Herbal não é mais esses dois a Ruela de São Paulo quem está falando isso é o parlamento europeu e nessa semana a Turquia prendeu a a e o diretor melhor dizendo a diretora da Anistia Internacional turca a Idil Esser e o e um dos diretores da Anistia Internacional de Istambul então foram presos sem 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 queixa nem nada imediatamente e sem eles estão incomunicáveis inclusive então está aí mais um movimento extremamente democrático do Erdogolo que participa do G20 que participa do G20 continuando na União Europeia o secretário Abrão Miguel Árabe Neto secretário de comércio exterior disse nessa quinta secretário de comércio exterior do Brasil disse nessa quinta-feira vulgo hoje que o acordo entre Mercosul e União Europeia deve sair ainda em 2017 e a negociação de áreas técnicas começarão já no primeiro semestre de 2018 acredito eu que foi uma visão um pouco otimista do caro secretário porém ele certamente é mais informado do que eu sobre isso então veremos esperemos aí se vai se concretizar e falando nisso a União Europeia aproveitou também a passagem do Shinzo Abe pela Europa primeiro japonês e assinou um acordo de livre comércio entre União Europeia e Japão as negociações técnicas vão começar agora no segundo semestre o Japão está muito interessado em exportar os seus carros a Europa está muito interessada em exportar os seus produtos agrícolas para o Japão que é um mercado consumidor enorme já que tem muita gente no Japão é um território relativamente pequeno a agricultura japonesa é extremamente competitiva só que não é um país grande é um país montanhoso também e são 127 milhões de pessoas atualmente o Japão é o sétimo maior destino de exportações europeias então está aí mostrando o caminho dos acordos de livre comércio lembrando que o Japão recentemente o Japão fazia parte da parceria transpacífico que o Donald Trump retirou dos Estados Unidos e em bom português encerrou a parceria transpacífico pelo menos por enquanto porque ela sendo os Estados Unidos não faria muito sentido e para terminar aqui três passagemzinhas dentro da União Europeia a Itália aprovou uma lei que define tortura como crime eu estou mais surpreso por eles terem feito isso apenas em 2017 o texto prevê penas de 4 a 10 anos de prisão e caso o autor do crime seja um agente público como um policial a pena máxima sobe para até 12 anos de prisão e olha só o parlamento aprovou por 198 a 35 mas 104 parlamentares se abstiveram porque eles consideram que isso é parte de uma pressão da União Europeia da Corte Europeia de Direitos Humanos para a Itália reconhecer tortura como crime então preferiram a abstenção para não reconhecer essa pressão europeia mas me desculpa tipificar tortura como crime qualquer pessoa com dois neurônico funciona não haveria problema nisso o Macron disse que quer promover um referendo para reduzir em um terço o número de deputados e senadores na França embora isso seja bom porque você diminui a máquina estatal você diminui gastos com o parlamento é bom lembrar que ele também está fazendo isso porque ele tem uma grande maioria então se você diminui o parlamento futuramente fica até mais fácil de você passar leis passar projetos de reforma e tudo mais então não é apenas preocupado com o fisco ou com a representatividade da população francesa embora eu acho que quem somos nós para falar isso porque o Brasil tem um dos legislativos mais inchados do mundo se não for o mais inchado do mundo e na Alemanha ironia das ironias todo mundo conhece a história daquela campanha do partido nazista que usou um bebê lindo para ser o exemplo de bebê do bebê nazista o bebê supremo alemão e a criança era filho de pai judeus e agora o alternativa para a Alemanha o FD o partido populista de direita com diversos setores neonazistas inclusive nos seus quadros fez uma campanha por quê? porque dentro do debate das eleições alemãs a Merkel disse que a Alemanha agora é o lar ao nosso país pertencem novos e antigos alemães pessoas com ou sem passaporte alemão com ou sem histórico migratório e aí a FD fez uma campanha com uma mulher grávida ela está com uma roupa branca uma paisagem bem bucólica e os dizeres novos alemães interrogação fazemos nós mesmos e eles pegaram essa imagem muito provavelmente compraram algum banco de imagens online algum get images alguma coisa da vida e a a grávida a mulher na na imagem é brazuca é assim e então né é quase repetindo aí que o bebê ideal alemão nazista era judeu agora temos o novos alemães fazemos nós mesmos e a foto de uma grávida brasileira é tem um meme que circula bastante também de dois neonazistas que estão numa passeata contra a imigração eles estão segurando um cartaz enquanto esperam na fila do kebab essa é boa também então né kebab que é muito bom embora né se formos falar desses kituts a minha preferência é falafel mas então tá aí né terminando aí um preâmbulo pro G20 né no nosso programa nosso próximo programa certamente vai ser um dos principais assuntos e então aí concluindo aí esse bloco e você fica à vontade ou pra chamar a Vivian ou pra fazer as suas observações meu caro Matias eu chamo então o Gambito da Dama Gambito da Dama Oi pessoal espero que tenham todo estudo uma ótima semana hoje a gente vai falar um pouco sobre a reunião do G20 que seria difícil a gente não ter essa pauta essa semana por várias razões a nossa doméstica aqui pelo fato de que a presença do presidente Michel Temer tá muito conturbada pela pela nossa visibilidade ruim atualmente no cenário internacional então é claro que aí sem nenhum nenhum juízo de valor se certo se errado mas é um fato que o impeachment já é algo é traumático pra uma democracia isso já acenderia o sinal de alerta mas não é não é impossível tanto é que a gente já passou duas vezes em 20 anos em pouco mais de 20 anos por um mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma uma rusga né na democracia e além disso agora o que mas se enfim justificadamente isso não tem problema algum faz parte inclusive desse processo democrático mas a a imagem do presidente está muito desgastada pelos intensos escândalos de corrupção envolvendo ora seus ministros e aliados ora o próprio presidente então a nossa participação no G20 se assemelha em nada né aqui não vou fazer nenhuma concessão dizendo praticamente nada em nada como por exemplo a nossa participação em 2008 é claro que por diversas razões inclusive o cenário internacional que há pouco menos de 10 anos atrás era extremamente favorável e em especial para a situação dos emergentes pela pela pujança dos mercados emergentes e também pela pela ascensão do preço das commodities por exemplo que afetava positiva imensamente de modo positivo a nossa economia então são dois momentos muito distintos mas que ambos merecem a nossa avaliação mas na verdade o que eu queria trazer para vocês aqui não era a participação do Michel Temer na reunião do G20 na Alemanha na verdade eu queria falar um pouquinho sobre a anfitriã Angela Merkel e o presidente Donald Trump que na verdade não especificamente deles mas um dos pontos de ressalva entre os dois é notório que a relação e a percepção de como coordenar a economia dos dois é significativamente diferente a declaração de que quem acha que o isolacionismo e o protecionismo são bons caminhos está errado foi a declaração feita essa semana não posso dizer uma clara alfinetada ao presidente Donald Trump mas sem dúvida nenhuma afeta a imagem dele e a percepção de como ele conduz a economia mas o que eu queria trazer para vocês é o ponto da mudança climática a mudança climática tem sido muito debatida enfim nas várias declarações do presidente Trump e até em algumas ações rasgar o acordo do clima realizado em Paris enfim todas essas medidas que ele vem tomando e vem declarando que na verdade só ratificam a percepção dele de não preocupação com essas questões como se isso fosse apartado do processo de industrialização então é quando a gente estuda economia quando a gente estuda processos produtivos eu já tive oportunidade de falar algumas vezes isso para vocês a gente sempre estuda do ponto de vista do consumidor do ponto de vista do produtor e de modo mais avançado no que a gente chama de equilíbrio geral juntando os vários mercados e como que é feita a interação quando a gente estuda por exemplo o processo produtivo da firma o que a gente sabe é que no mundo ideal o custo de produzir uma unidade é se exaure nele mesmo então o que eu estou dizendo é o seguinte olha você produziu um bem essa produção desse bem gerou a receita e essa receita e esse custo de produzir esse bem a mais se equivalem e a diferença fica pelas estruturas de mercado então como em economia a gente tem a figura do custo de oportunidade se eu estou em uma concorrência perfeita o preço também é igual a esse custo porque está ali dentro o que a gente chama de custo de oportunidade de uma maneira bem rasa custo de oportunidade por exemplo de você produzir alguma coisa vender todo aquele maquinário e aplicar no mercado financeiro então a sua remuneração está contabilizada ali por isso que não tem lucro contábil não é zero apesar do lucro econômico em mercados em concorrência perfeita tender a zero e ser zero bom então como eu estava falando com vocês quando a gente tem uma estrutura produtiva a gente encontra lá o nosso ponto de equilíbrio quanto o custo de produzir essa unidade a mais é igual a receita de produzir essa unidade a mais e fica a diferença aí com relação às estruturas de mercado então por exemplo uma estrutura monopolizante você tem um preço maior isso é o mundo ideal é um mundo onde você não tem falha na presença de falha o que você tem é você pode gerar por exemplo dentre as várias falhas de mercado estudadas em economia o que a gente chama de externalidade que te provoca um efeito externo ao processo produtivo então você pode ter tanto externalidades positivas quanto externalidades negativas o exemplo bem clássico de externalidade positiva é a educação a educação ela gera benefícios muito maiores do que por exemplo a remuneração do professor então e dificilmente você vai conseguir pagar esse benefício adicional e aí por isso você tem uma falha e aí e aí por que de toda discussão de se não vale a pena o Estado investir em educação porque ora se você gera externalidade se você gera um efeito positivo e os agentes privados dificilmente serão remunerados por esse efeito positivo então é melhor que o Estado intervenha e seja responsável pela provisão da educação mas como tudo tem dois lados você também tem a geração de externalidades negativas e aí ao invés do seu custo social ser menor do que o seu custo privado o custo social de você receber educação ele é menor do que o custo privado de produzi-la no caso da externalidade negativa isso se inverte então quando você produz um determinado bem que gera uma externalidade negativa o seu custo social é maior do que o seu custo privado um exemplo bem clássico é a poluição quando a gente produz e gera um efeito negativo que é a poluição se a gente não cobra esse custo adicional é como se a gente estivesse dando um subsídio para esse cara produzir porque ele está tendo um custo que ele não está pagando por esse custo e exatamente a diferença entre o custo marginal privado o custo marginal é aquele de produzir uma unidade a mais e o custo marginal social é que é o custo externo que é justamente a externalidade o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que a despeito de toda a retórica de você falar que enfim eu não estou preocupado com isso porque isso pode acabar com as minhas empresas isso pode gerar mais perda ainda para a indústria e reduzir a minha produção e o meu público-alvo que é o do Donald Trump na verdade o que você está dizendo é que olha só é a sociedade que está arcando com isso é a sociedade que está pagando por esse custo da poluição que esse produtor não está pagando e não necessariamente ele te repassa o preço ele pode repassar na verdade em geral a gente compra unidades de poluição falando bem economês porque o preço produzido no mercado que gera uma externalidade negativa é tipicamente menor do que o preço que está preocupado com isso um exemplo muito claro é você comprar um produto orgânico e não orgânico a razão do orgânico ser mais cara é porque ele está o que a gente chama de internalizar a externalidade e aí você pode dizer bom Vivi então está aí a explicação e eu vou topar o problema é que se por um lado você tem a redução do preço além de você estar gerando uma externalidade negativa que é a poluição você está gerando custos externos que ultrapassam as fronteiras produtivas como por exemplo a saúde dos indivíduos eu sempre sempre que eu dou essa aula eu pergunto você acha que quem é menos sensível para aguentar mais unidade de poluição o carioca ou o paulistano desculpa viu pessoal de São Paulo é só enfim é um exemplo que eu tenho que usar e aí todo mundo responde São Paulo porque à medida que você vai tendo mais poluição isso é um princípio econômico à medida que você vai incorporando mais unidade daquele processo você vai tendo um retorno decrescente então por mais que você pague menos a sua saúde aguenta menos também isso é um ponto o outro ponto é que o custo fica muito elevado de você internalizar essa externalidade ou falando de um modo um pouco mais tranquilo quando você encontra soluções para despender dessa poluição isso vai ficando mais barato o custo de abatimento que a gente chama da poluição ele é muito alto no início mas ele tende a se reduzir então a gente quando por exemplo você pensava em anos atrás comer um fast food orgânico um fast food vegano nem orgânico desculpa isso seria extremamente caro e hoje você ir no mcdonald's pedir um sanduíche com uma batata e um refrigerante você ir em outra marca e pedir alimentos produzidos de um modo um pouco melhor é o mesmo preço não muda significativamente então vislumbra-se a oportunidade de por um lado sim você tem o aumento do custo mas esse custo tende a ser decrescente e ao mesmo tempo você mitiga outros custos como a sua saúde por exemplo não que comer um fast food vegano seja algo efetivamente saudável foi só um exemplo na falta de um exemplo melhor então a explicação que eu queria trazer é que olha você tem uma série de problemas advindos de você poluir que enfim são muito por um lado muito óbvios mas às vezes eu fico com medo de dizer isso porque tem gente que realmente acha que isso não faz sentido e por outro lado você tem ganhos econômicos muito claros tanto em termos de oportunidade aqui no Brasil a gente tem um potencial de energia renovável enorme a gente poderia estar crescendo muito mais do que a gente cresce se a gente por exemplo investisse um pouco melhor nisso e melhoras em termos de bem-estar em termos de saúde em termos de inovação também porque quando você pensa em soluções que você não tem você está criando processos inovativos processos inovadores então você consegue ter aí um potencial de crescimento que a gente muda a nossa fronteira saindo do micro e indo para o macro então você tem lá os modelos de Schumpeter que falam da destruição criadora que você só consegue efetivamente romper essa barreira quando você muda o seu paradigma produtivo e aí você você não cresce na fronteira você muda sua fronteira de produção e isso é uma janela de oportunidade incrível para se crescer principalmente quando você olha para o Brasil o potencial que a gente tem então aí só fica a mensagem de que isso são soluções possíveis viáveis e estão ficando cada vez mais necessárias e a dica cultural é uma série que eu acho incrível e que enfim junta um pouco essa coisa do clima mas principalmente eu acho que é interessante a gente descobrir a nossa origem e sempre lembrar da nossa pequenez diante do universo que é a série Cosmos que está disponível no Netflix para mim é imperdível é um programa imperdível é isso espero que tenham gostado espero que tenham uma ótima semana e a gente se vê na próxima semana um beijo agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias Giro de Notícias Giro de Notícias anuncia libertação total de Benghazi a Líbia que está completamente desfragmentada um cenário de conflito interno bastante é difícil a gente colocar hoje quem tem a autoridade na Líbia o legítimo representante tanto que o que acontece atualmente é que nós temos um governo em Trípoli que é o governo digamos assim reconhecido internacionalmente e nós temos um governo em Benghazi na qual talvez o principal líder seja justamente o marechal Khalifa Haftar que é líder do Exército Nacional Líbio ou seja eles não usam aqui uma bandeira eles se consideram o Exército Nacional e ele inclusive é ele era comandante o principal comandante militar do Exército durante o governo do Muammar Gaddafi e ele declarou essa semana que Benghazi foi totalmente libertada libertada de quem? no caso de extremistas muito provavelmente ligados ao Daesh e então Benghazi acabou sendo então terminou de ser libertada e é curioso porque o governo de Trípoli ele domina se a gente falar em tamanho uma região muito menor que a região do marechal Haftar só que Trípoli é onde estão as principais reservas petrolíferas então isso colabora e muito para o reconhecimento internacional lembrando que além desses dois principais atores e esses atores não são homogêneos você tem grupos internos facções internas nós temos os movimentos radicais como o Daesh e nós temos as forças tuaregs no interior parte da autoridade do Gaddafi e por isso que o Gaddafi muitas vezes ele entre aspas bastante aspas se se transmitir imagem de ser um tuareg era porque ele tinha uma liderança tribal perante os tuaregs que com a sua morte diminuiu e muito então a Líbia hoje ela tem no mínimo três atores que controlam territórios do país se a gente quiser extrapolar a gente pode falar até quatro ou cinco então vamos ficar de olho aí na Líbia que era uma das opções para ser a nossa coluna aberta Catar volta a rejeitar exigências e nações árabes mantém boicote é isso é é isso só para manter para os nossos ouvintes para perguntarem e o Catar aconteceu alguma coisa não aconteceu isso é a manchete é na mesma é então então vamos para a próxima vamos para a próxima notícia da quinta-feira dia 6 de julho presidente da Zâmbia declara estado de emergência o chefe de estado o Edgar Lungu disse que a oposição está tentando semear a desordem no país por conta de uma série de incêndios de grandes dimensões o principal em um grande mercado na capital Lusaka mas que não deixou nem mortos nem feridos que teriam sido incêndios criminosos e ele então declarou o estado de emergência por colocar que a oposição quer tirar do poder quer tornar o governo ingovernável uma sabotagem econômica e olha só como ele terminou terminou não mas parte do seu discurso se eu me tornar ditador desta vez conto com a vossa compreensão então assim é curioso porque se os incêndios não deixaram vítimas rola uma pulguinha na orelha porque o cara chegar e falar olha estão tendo esses incêndios querem perturbar o país vou declarar um estado de emergência até a gente botar ordem na casa ok vai lá agora quando ele fala isso ele ainda fala abertamente se eu me tornar um ditador vocês vão ter que entender porque está essa zona aí então assim quem será que tacou fogo nessas coisas né então fica aí veremos se a Zâmbia será assunto aqui no programa no futuro em breve a Zâmbia que faz pouco tempo foi campeã africana de nações e nós temos um programa do Fronteiras Visíveis do futebol sobre a descolonização afroasiática com roteiro e música de encerramento do Matiz pois é e não teremos breaking news hoje afinal estamos gravando na quinta-feira então pode acontecer alguma coisa até o programa subir mas daí a gente vai repercutir na semana que vem peço desculpas novamente mas tropas chinesas e indianas desafiam fronteira com o Butão acho que a primeira vez que a gente fala do Butão aqui é não eu coloquei de propósito inclusive eu achava que você ia reagir de uma maneira mais infantil é me convido é pra quem também se surpreendeu existe um famoso vídeo do amigão apresentando o Sport Center e aí o Butão tomou uma goleada lá e aí ele ele teve que fazer falar a frase o Butão tomou e aí ele começou a ter um dos ataques de riso da qual ele já são praticamente características dele amigão amigão Paulo Soares mas agora falando sério o Butão ele tem com a China e com a Índia uma fronteira tríplice que é uma fronteira também tem problemática a fronteira tríplice na região que costuma ser mais problemática chamar mais atenção é ali na Caximira entre Índia China e Paquistão mas essa fronteira entre Índia China e o Butão que inclui também e ali do lado a gente tem o Nepal ainda por cima na região de Doklam D-O-K-L-A-M é uma região contestada a China afirma que parte desse território é seu por conta do acordo entre britânicos e chineses em 1890 a China ainda diz que a Índia quando era governada pelo Nehru aceitou essas fronteiras a Índia hoje não aceita essas fronteiras a China começou recentemente a construção de uma rodovia nessa região e aí a China mandou tropas para a fronteira a China por sua vez também mandou tropas para a fronteira segundo uma matéria do The Guardian hoje nós temos cerca de 3 mil soldados indianos na região e cerca de 1.600 soldados chineses na região sendo que assim a gente está falando de um pedacinho de terra de sei lá de 15 quilômetros de largura na fronteira com o Butão no meio do nada em bom português é no meio do nada então você ter uma quantidade dessa de tropas nessa região é sempre aquela demonstração de força demonstração de alguém tem que ceder mas não vai ser eu então é um assunto para a gente ficar de olho curioso até por conta da crescente aproximação da Índia do Modi com outras potências é curioso porque China e Índia estão ambos no BRICS porém China e Índia tem as suas tensões fronteiriças tem as suas tensões geopolíticas inclusive por influência na região e tanto que o Modi desenvolveu relações muito próximas com o Obama agora essa visita a Israel então é um assunto bastante interessante para a gente ficar de olho e como eu disse um pretexto para você falar botão no nosso programa pois é não temos um menino Neymar essa semana mas eu queria só fazer uma observação que o o diário britânico The Guardian publicou uma matéria em relação a Copa do Mundo de 78 no qual as caves teriam sido pintadas na sua base de preto como um protesto em relação à ditadura enfim eu tenho os dois pés atrás com essa matéria até porque só uma fonte foi entrevistada e a gente sabe a forma como foi realizado o Mundial no país vizinho novamente temos um fronteiro visível que trata sobre esse tema também e diversos veículos mundo afora repercutiram essa matéria sendo que na Argentina mesmo que tem uma uma produção bastante crítica em relação ao uso do futebol pela a ditadura militar principalmente na Copa de 78 nunca tinha se falado sobre esse tema então eu acho que não chega a ser um menino Neymar mas serve mais de alerta o Heitor Loureiro deu uma sugestão de menino Neymar por conta de uma tradução porca mas seria um pouquinho de pegação no pé mas também para constar a dica do Heitor Loureiro mas essa que você lembrou é muito boa muito interessante também porque como você dizia tem algumas coisas que acabam se tornando lendas né Cruyff que não teria ido justamente disputar esse Mundial por conta de um protesto da ditadura sendo que ele nunca declarou isso outra lenda é que o Cruyff tirou uma das faixas da Adidas da camisa da Holanda em 74 porque ele não queria comercializar o futebol não foi porque a Adidas não pagou ele ele queria ele falou tá bom eu uso a camisa da Adidas mas a Adidas tem que pagar para mim também e a Adidas falou não a gente já paga para a seleção ah tá bom então eu vou tirar essa porra aqui não tinha nada de protesto anarquista e eu queria mandar um abraço para o Heitor Loureiro que está me ajudando em outro projeto aqui da Centalteza então deixar registrado então passamos para os peões da semana os peões Felipe qual é o peão isolado que vai no bolso o peão isolado da semana vai para a gasolina já que a Volvo não vai não gosta mais deles a França não gosta mais deles a Alemanha já tem uma decisão parecida mas o Dariank gosta quem gosta? Dariank e até o Baidu nem o Baidu está gostando da gasolina quando você toma um toco do Baidu é entendeu quando o Baidu tem que ter problemas com você porque você está mal na fita porque geralmente quem é o toco no Baidu somos nós e a Pian promovida a Pian promovida vai para a Aliança do Pacífico conseguindo expandir sua influência conseguindo expandir a sua base de países incluindo saindo inclusive saindo da região e quem sabe com uma aproximação com o Canadá um contorno uma aproximação com o continente sul-americano pode ser algo bastante interessante não apenas para os para os nacionais desses países mas quem sabe como eu disse para todo o continente até porque o Canadá é um destino muito hoje muito procurado eu acho que especialmente para os brasileiros mas não só para os brasileiros então está aí Pian promovido Aliança do Pacífico passemos para as dicas culturais Felipe qual é a boa para os nossos ouvintes? Olha minha dica cultural é uma eu até me surpreendi porque eu estava crente que eu já tinha dado essa dica em algum momento antes aí eu fiz uma busca ali no site Adres Herbal não deu nenhum resultado então acho que eu nunca comentei antes era impressão então a minha dica é o filme Jogo da Imitação na qual o Benedict Cumberbatch interpreta o Alan Turing considerado aí o pai da computação que ele desenvolve a máquina que vai decodificar o enigma alemão a enigma alemã e ele que era homossexual foi condenado criminalmente por ser homossexual teve que escolher entre ser preso ou ser submetido a um tratamento com hormônios para entre aspas curar ele da homossexualidade isso causou efeitos físicos e psicológicos nele ele muito provavelmente se suicidou e muito provavelmente por conta disso digo muito provavelmente porque tem sempre tem alguma teoria que não deixou carta de suicídio então tem uma teoria que diz que foi acidental mas resumindo ele se suicidou por ter sido submetido a um tratamento forçado por ter sido condenado criminalmente pela orientação sexual dele e ele que foi um gênio não apenas foi um gênio mas um cara que teve um papel decisivo para o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial então tanto que recentemente ele recebeu um perdão póstumo perdão pelo que então está aí a minha dica é o jogo de imitação que inclusive acho que tem no Netflix não pode falar o nome mas tem e fica aí então a minha dica para o final de semana e a minha dica é o filme italiano A-Cab é sigla de All Cops Are Bastards que trata de um grupo anti-distúrbio dos carabinieri italianos na década passada e mostra diversas passagens desse grupo de acontecimentos que marcaram o país entre eles a morte do militante Carlos Giuliani justamente na cúpula do G8 em 2001 realizada em Gênova considerações finais Felipe apenas as de sempre agradecer todo mundo que nos ouve que nos tolera que nos prestigia ficarem atentos no G20 nessa semana e é isso amo todos vocês compartilhem divulgam o xadrez herbal e é isso e a música é com você a música de encerramento é uma dica da nossa ouvinte e apoiadora Miriam Soares que nos recordou que na última terça-feira completou-se 25 anos da morte de Astor Piazzola um bandeionista que revolucionou o tango na Argentina e a gente vai escutar justamente uma das suas obras com maior difusão mundial que é Libertango que abre o álbum de mesmo nome lançado em 1974